E aí, gente, começa mais um canal aqui, mais um vídeo no seu canal. Vamos embora para o vídeo. Quem está marcando presença hoje aqui é o Teixeira, da dupla lá de São Paulo. Teixeira é uma barriga, certo? Vou passar duas de lá e vou fazer umas perguntas aqui agora. Sim. Valeu, um abraço para vocês de Paulo Roberto Vicente de Vila Minas Gerais. Tchau, fui! Tchau, até breve. Até breve. O Teixeira, boa tarde. Boa tarde. Como é que bom o senhor? Tudo bem? Na paz de Cristo e no amor de Maria. É isso aí. É um prazer muito grande receber o senhor aqui na minha casa. Preciso falar um pouquinho dos eventos que vocês fizeram aqui no Cafofo, lá na sua casa, fizemos vídeos aí, já está na internet, no canal do Youtube e falar um pouquinho da festa do carro de boi, a palavra é sua, Teteixeira E eu quero começar falando já sobre esse evento bonito que você comandou durante tanto tempo que é da festa do carro de boi, então isso enriquece a cidade, isso enriquece as autoridades e é por isso que é bom que as autoridades tenham consciência disso e ajudem porque elas estão ajudando a si mesmo e eu dou parabéns ao Paulinho que foi o iniciante que iniciou com essa festa do carro de boi, eu tive a oportunidade de conhecer e tive a oportunidade de ver em outras ocasiões a propaganda na televisão e tinha tudo para dar certo e deu certo até onde deu, mas poderia ter que continuar dando certo porque é uma coisa da cidade, enriquece a cidade, enriquece as autoridades e claro que os moradores gostam imagina que Teteixeira e Iambai ficavam felizes quando chegavam aqui nessas épocas da festa do carro de boi e que a gente podia participar, portanto o Paulinho Vicente está de parabéns porque foi ele que iniciou, que Deus o abençoa, que Deus o proteja, que dê sempre essa cabeça produtiva, essas ideias boas que ele tem. Parabéns Paulinho Valeu Teteixeira, eu quero agradecer a você por você conhecer, reconhecer esse lado da história do nosso país, que foi a cultura do nosso país, a história do nosso país que às vezes, muitas vezes, esses mantimentos, café e milho eram trazidos das roças no carro de boi verdade, os terreiros da fazenda, né? E às vezes tinha fazenda que tinha 2, 3, 4, 5 carros de boi que era a produção, era grande café, a produção grande de milho, né? E para puxar madeira, para puxar mudança é isso aí, é uma coisa que eu acho que não poderia acabar, mas manda quem pode e obedece quem tem juízo quem quis acabar, foi gente que estava torcendo contra, então aconteceu agora. Eu não sei se vai ter esse ano, pode ser, quem sabe, poderá ter esse ano ainda a festa de boi, ou então, para o ano que vem, quem sabe, mas eu quero, de uma forma ou de outra, quero agradecer a sua presença aqui, e muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo reconhecimento, e deixe suas considerações de sinais aí para o pessoal do canal do YouTube, manda um abraço lá para o Amambaí, é isso lá em São Paulo? Opa, lógico, Amambaí, meu parceiro de música, gente fina, um cara que realmente, vou te falar, viu Paulinho, ele pega uma música assim, inédita, ele na hora ele coloca ritmo, já coloca aquilo que se precisa para uma música, e ele tem dom para isso, então, Amambaí, aí é onde você está, que Deus te abençoa, um abraço do seu parceiro e cunhado, e o Paulinho também, não, o Paulinho também vai mandar um abraço para o Amambaí, é lógico, então, Amambaí, se houver alguma festa do carro de boi aqui, alguma outra ocasião, com certeza Teixeira e Amambaí já estão se dispondo a vir cantar. Sabe lá Deus. Vocês já estão convidados. Então, pode falar. Pode finalizar aí, cortei assim, sem querer, como diz o Charles, sem querer cortar. A minha parte, Paulinho, eu vou finalizar porque a gente canta uma música, chama, ela é, exatamente, ela fala do carro de boi, que diz assim, Carro de boi cantando, na subida do estradão, lá vou eu, o candeeiro, guiada nas costas e pé no chão. Que saudade daqueles tempos, como a saudade dói, e como a saudade faz a gente crescer na vida. Ela dói, e você sabe, e todo mundo sabe que a saudade dói. Quem não tem saudade dos seus tempos passados, dos momentos gostosos que já vivemos? Só que aí não dá em memória, né? Eu tenho saudade do carro de boi, Paulinho. Eu trabalhei muito com carro de boi, e tenho saudade do carro de boi. E, enquanto a gente está vivo, tem sempre um amanhã. Esse amanhã, Deus provê, Deus proverá. Pra mim, pra você, e pra você que está aí do outro lado. Fica na paz. Deus abençoa. Hoje e sempre. Valeu, Teixeira. O senhor manda um abraço lá pro São Paulo? Sim. Alô, a Mambaí, da dupla Teixeira e a Mambaí. O Teixeira, você está lá, e o Teixeira está aqui. Deu pra rimar, hein? Alô, Alô, a Mambaí, e o Teixeira, você está lá, e o Teixeira está aqui. A Mambaí, um abraço pra você, a Mambaí da dupla Teixeira e a Mambaí. A Mambaí está lá em São Paulo, Guarulhos, não é isso mesmo? Sim. Um abraço pra ele, pra todos lá que moram naquelas bandas de São Paulo, Guarulhos, Jandira. Tem muita gente de Orizano, Divino, Minas Gerais, da área. E o Mambaí está lá marcando presença, com certeza. Um abraço pra ele, pra todos. Lá tem também a filha do Valdomiro Graciano, que nós estivemos na casa dele um dia desse. Ela esteve lá, viu, minha chama, gente, esqueci o nome dela agora, daqui a pouco eu lembro. O esposo dela se chama Antônio, Antônio Vilete. Um abraço pro Antônio Vilete. E pra filha do Valdomiro, Loísa, Eloísa Valério. Alô, Eloísa, aquele abraço pra você aí em São Paulo. Pra todos aí de Divino e toda a região que moram nessas bandas aí de São Paulo, Guarulhos. São José, né, que é São José do... Dos Campos. Dos Campos. Tem uma outra cidade lá também, São Carlos, não sei de que lá. Onde é que tinha a firma lá com o Lula? É São Carlos. De qualquer forma. Ah, não, na firma lá do outro, é São Bernardo dos Campos. São Bernardo dos Campos, é isso aí. Então, um abraço pra todos vocês, até a próxima, se Deus quiser. Aqui vai um abraço de Paulo Roberto Vicente de Minas Gerais. Alô, Divino. Alô, Minas Gerais. Alô, Brasil. Um pedaço do mundo pra lá, de mais pra cá. Estados Unidos e demais países, cidades vizinhas argentinas e outros mais, México, Bolívia, Colômbia, Alemanha, Inglaterra. Aonde a internet chegar, nós estamos indo lá pra essas bandas. Valeu, um abraço, fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, fui! Um abraço pra você daqui, de lá e de muito além. Que a paz de Cristo e o amor de Maria estejam nos nossos corações, protegendo o nosso Brasil, nossas autoridades e nossas famílias. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até breve. Valeu, 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 valeu. Um carro de boi cantando Carro de boi cantando Na subida do estradão Lá vou eu, o candeeiro Guiada nas costas e pé no chão É isso aí, se vocês estão ouvindo aí o fundo musical dele, Teixeira, da dupla lá de São Paulo. Alô, perra de palma, alô, pê. Alô, Amambaí, tá tudo bem aí? Aqui tá tudo bem. Se tá tudo bem aí, aqui tá tudo bem. Lá tá tudo bem porque o Amambaí tá lá, não é isso? Teixeira e Amambaí ainda quer fazer muitas gravações, muitas filmagens com o Paulinho, Porque o Paulinho do rádio, gente boa, faz um trabalho bonito e queremos estar com você. Ainda vai aparecer trabalhos novos com Teixeira e Amambaí no Facebook do seu canal, Paulo. Canal YouTube. Isso. Ô gente, você é do YouTube aí, se você quiser contratar a dupla Teixeira e Amambaí, eles moram em São Paulo, mas tá sempre aqui em Divino. De lá aqui, é um pulo que eles vêm de helicóptero, vêm de avião, eles vêm num jato afretado também, a dupla Teixeira e Amambaí. O show deles é... Qual o preço do show? Ah, aí depende muito a combinar, depende da distância, do que vai gastar de combustível e de pesquisa. Vamos dar esse café, dá pra pagar? É, dá. Dá esse café a mil e duzentos, dá dois mil, tá bom? Dá pra pagar a gasolina? Dá sim, claro. Ô gente, o show dos homens é barato. Dez sacas de café de mil e duzentos, cada um dá doze mil. Isso aí, o jatinho deles é querosene, gasta pouco. Ô gente, você do outro lado da tela, dá um like, inscreva-se no canal. Que Deus te abençoe hoje mais sempre. Um bom domingo pra você, pra toda a família do canal do YouTube. Você que já escreveu, que Deus te abençoe. Você que não escreveu ainda, escreva. Que Deus continue abençoando a sua família. A minha, a sua, a nossa família. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Um abraço de Paulo Roberto Vicente, aqui das Minas Gerais. Essa fraquinha pessoa aqui que tá te mandando esse abraço. Que Deus te abençoe hoje mais sempre. Um beijo pra cada um do país, do Brasil, dos Minas Gerais, do Divino e lá dos Estados Unidos. Teixeira e Amambaii ainda vai aparecer no futuro no canal do Paulinho cantando música dele. Porque ele, além de ser um bom radialista, além de ser um bom animador, além de ser uma pessoa, gente, um amigo muito grande da gente, é também um excelente compositor. E Teixeira e Amambaii estão com as composições dele que nós vamos acertar e no futuro vamos aparecer no canal dele cantando as composições de Paulinho. E vocês vão ver que realmente vale a pena. Valeu, um abraço. Valeu, Teixeira. Muito obrigado. Fique com Deus. Até a próxima. Boa noite, Boa noite, boa tarde, bom dia. Bom, gente, vamos fechar as costinas e apagar as luzes aqui. Valeu, fique com Deus. Até a próxima. Boa noite, boa tarde, bom dia. Fique com Deus. Até a próxima. Valeu, um abraço. Tchau. Fui, fui, fui. Tchau, tchau.